Você não deixa E sempre vem A mesma queixa Diz que eu desafio E eu não sei cantar Você é tão bonito Mas toda beleza Também pode se acabar Se você disser Que eu desafio o amor Saiba que isso é em mim Provoca imensa dor São privilegiados Tenho ouvido igual o seu Eu posso romper a presa Que Deus me deu Se você insistir E classificar O meu comportamento Jante musical Eu mesmo mentindo Devo argumentar Que isso é coisa nova Isso é muito natural E o que você não sabe E nem sequer presente É que os desafinados Também têm coração Fotografei você Na minha rola em flex Revelou-se a sua enorme gratidão Mas só poderá Falar assim Do meu amor Que esse erro maior Que você pode encontrar Você com a sua música Esquecer o principal É que no peito do desafinado É que no peito do desafinado No fundo do peito bate calado É que no peito do desafinado Também bate um coração Mas só é que no peito do desafinado No fundo do peito bate calado É que no peito do desafinado É que no peito do desafinado Também bate um coração